Todo ano, quando já está encaminhando para o fim, eu pego um dia com muita calma, sento aqui no computador e começo a avaliar o meu ano. Quantos trabalhos eu fiz, quanto eu faturei por mês, começo a olhar tudo o que eu planejei, se eu consegui atingir os objetivos, se eu não atingi e começo a refletir também no que eu acertei e no que eu errei para fazer meu planejamento para o ano que vem e melhorar algumas coisas. Se você nunca fez isso, eu faço um convite para você ficar nesse vídeo para entender como é que você pode avaliar o seu ano e planejar o ano que vem de um modo bem simples, bem leve, bem light. Bora? Salve, gente! Tudo certinho com vocês? Eu sou o Zang, sou fotógrafo, sou coordenador de curso de fotografia aqui na Vmakers, a melhor e mais completa escola para fotógrafos e filmmakers aqui no Brasil e fora do Brasil também. No nosso portal a gente tem mais de 200 cursos de fotografia, de fotometria, de flash, de edição, de fotografia de gestante, de fotografia de casal, de casamento, enfim, de um monte de coisa. E esse número de cursos está crescendo, hein? A gente está planejando muita coisa nova para 2024 e por isso também eu estou gravando esse vídeo aqui para além de contar para vocês como que eu faço o meu planejamento anual aqui, como que eu avalio o meu ano que está acabando e começo a planejar o meu ano que vai entrar e também vou mostrar para vocês as nossas previsões de lançamentos para 2024. E no final desse vídeo, para quem aguentar firme, se bem que é um vídeo curto, né? Mas no final eu vou deixar um checklist aí para você começar a refletir melhor sobre o seu trabalho com fotografia. Beleza? Então se você quer viver de fotografia, você tem que estar sempre um passo à frente. Você não pode estar um passo atrás e ficar remediando as coisas. Ah, eu tenho que comprar uma câmera porque a minha está ruim, estou começando a perder foto. Não. Você tem que trocar a sua câmera antes dela acontecer isso. Então planejar o próximo ano é planejar o quanto de trabalho eu quero para mim, qual vai ser o meu ticket médio de trabalhos, eu vou precisar investir em algum equipamento, câmera, lente, computador, eu vou querer estudar, eu quero fazer uma viagem, quero fazer um curso fora. Tudo isso é custo e tudo isso é trabalho. Então a gente tem que ir no começo do ano, de preferência no finalzinho do ano anterior, pontuar todas essas coisas. Então esse vídeo aqui é para isso e no final tem um checklist ainda para você refletir melhor e planejar melhor o seu próximo ano. Não importa se você está vendo esse vídeo em 23, 24, 25, as dicas que eu vou daqui vão te ajudar a você planejar o seu próximo ano. Bom, vamos começar aqui pensando em trabalho, certo? Para a gente conseguir trabalho, a gente tem que divulgar o nosso próprio trabalho. Eu já falei aqui em vídeos anteriores sobre risco invertido, por exemplo. Como que a gente pode fazer para se inserir no mercado, criar um portfólio e começar a fazer uma renda. Mas a partir do momento que você já tem um portfólio, você já tem um site, seu Instagram já está recheado de foto bonita lá, você não vai mais ficar fazendo risco invertido, né? Você já pode começar a vender o seu trabalho, você já está seguro e segura para isso. Então você tem que trabalhar com tráfego pago, que é fazer anúncios no Google, no Instagram, no Facebook, por aí vai. Para isso você vai ter que reservar uma verba. Quanto por mês você acha que você pode investir nisso? Então você tem que começar a se preparar e programar para isso. Sendo assim, você investindo em tráfego pago, você vai ter que também atender os seus clientes de uma forma diferente do risco invertido que eu apresentei no vídeo anterior. Então você vai ter que se estruturar para isso, ter um PDF com todos os seus preços, de todos os trabalhos, seus pacotes de foto que entrega, se contempla vídeo ou não, qual que é o tempo de edição, por aí vai. Sabendo disso, você tem que planejar. Então, pô, se eu vou gastar 500 reais de marketing por mês, aliás, investir, porque marketing é investimento e no custo, você sabe que você vai vender um pouco mais de trabalho, seu ticket vai ser um pouco maior, e aí você consegue fazer um planejamento financeiro. Por exemplo, pô, eu vou investir esses 500 reais aqui, mas eu quero faturar 5 mil reais investindo os 500. Só que eu quero faturar mais 3 mil reais de foto extra que eu vou vender. A partir disso, você vai ter, então, uma perspectiva de faturamento mensal. Você não vai colocar lá, ah, eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Não é assim que funciona. Funciona da seguinte forma, eu vou fazer determinadas ações para gerar um faturamento de 10 mil reais por mês. Então, eu vou abordar X pessoas com risco invertido, vou trabalhar com tráfego pago, vou falar com pessoas normalmente por aí, ofertar o meu trabalho, essa abordagem mais pessoal, pessoa a pessoa. Então, quais são as estratégias que você pretende usar para conseguir clientes no ano que vem? Você já sabe quais são? Então, é muito importante que você pare um tempo, sente no computador e anote elas, e coloque prazo para você começar a trabalhar nelas e começar a conseguir esse faturamento. Outra coisa, né? Você já tem 500 reais de investimentos que você vai fazer em marketing, mas clientes melhores começarão a aparecer. Você vai ter que se vestir melhor, você vai ter que, de repente, ter uma câmera melhor, trocar seu computador. Quanto você imagina que custa um computador bom, uma câmera boa, lentes novas e roupas novas? Vamos supor que você vai investir entre 20 e 30 mil reais o ano que vem com essas coisas. Eu falando aqui parece muito, né? Mas se você que já fez um workshop, se você que conheceu o vídeo da semana passada com risco invertido e está se programando para o ano que vem, eu tenho certeza que essa grana não vai fazer costas no seu bolso, porque você está começando certo e você vai começar a se planejar para o ano que vem também. Dessa forma, então, você já sabe que você tem que separar 20 e 30 mil reais ali no ano que vem para que você consiga comprar suas roupas e trocar o seu equipamento. E essa grana, ela não tem que sair do seu mês. Ah, putz, esse mês aqui eu ganhei 5 mil, vou tirar mil. Você tem que ir fazendo trabalhos e guardando essa grana, sabendo já quanto custa uma câmera, uma lente, um computador, a roupa, aquilo que você quer. E a partir disso, então, você começa a juntar um dinheirinho para a hora que você tiver um montante, você fazer um investimento naquilo que você precisa. E mais que isso, depois que você faz investimento naquilo que você precisa, você tem que continuar guardando uma grana nessa caixinha, porque esse equipamento vai ficar velho e quebrar. E daqui a dois, três anos, você vai ter que trocar e você vai precisar de tudo novo. Então, planejar um ano é planejar como você vai conseguir seus clientes e quais são os custos que você vai ter com equipamento, com estrutura de trabalho. Mas, além disso, existem outras coisas que você tem que planejar. Você pode planejar, por exemplo, como vai ser a sua entrega, como vai ser o seu atendimento, fazer um novo PDF com o seu catálogo de preços, e são coisas infinitas. Além do que, se você planejar o seu ano, se você já planejou 2023, 2023, agora você pode sentar, olhar para o seu ano e pensar assim, putz, janeiro e fevereiro são meses muito fracos. Vou investir mais em marketing nesses meses. Maio e junho são meses bons. Pô, nesses meses, eu vou continuar investindo a mesma coisa para potencializar mais eles ainda, porque são nesses meses que eu vou fazer mais grana e ficar com o meu resto do ano tranquilo, se der um probleminha ou outro. Ou então vai ser desse mês aqui que vai sair minha gordurinha, que eu vou guardar tudo no banco ali para eu trocar a minha câmera a hora que aparecer a oportunidade certa. Então, quando a gente está planejando ano a ano, a gente consegue olhar para o ano que vem e, de um modo mais claro, a gente consegue avaliar como foi o ano anterior. Coisas que deram certo e por quê, coisas que deram errado e por quê, e meses que são bons, meses que são ruins para eu focar as minhas ações de marketing, de risco invertido e por aí vai, para eu focar todas as minhas ações. Ou então, você pensa assim, putz, já que janeiro é um mês que é ruim, e se eu tirar férias? Já que junho e julho é um mês bom, nesses meses, então, eu invisto mais em marketing, dobro o meu faturamento mensal, só que essa grana eu pego e uso em janeiro, porque eu vou tirar férias, viajar, vou para a praia, não vou trabalhar, se eu fechar um contrato ou outro, eu fecho por WhatsApp mesmo, faço os recebimentos ali, ou faço uma entrega ou outra e faço os recebimentos tudo online também, mas vou tirar férias e descansar. Então, é muito importante a gente ter esse planejamento anual para a gente conseguir, inclusive, tirar férias. Para a gente, aqui na Avemakers, não é diferente. A gente costuma fazer os nossos planejamentos anuais também. Por exemplo, em 2023, o nosso maior sonho, e foi o que a gente planejou, era gravar uma formação de fotografia de casamento. A gente só tinha um curso, e eu queria muito que a gente tivesse uma formação inteira, com seis, sei lá, quase dez cursos de fotografia de casamento. Da iniciação até o fim, sabe? Até para a pessoa que quer ser frila, diagramar álbum, fotografar, atender os clientes, atender as noivas, entender como que é esse corre-corre. E isso acarreta em duas coisas, né? Tempo de produção, equipe e investimento, porque eu tenho que contratar os fotógrafos de casamento para gravar um curso. Eu tenho que ter um cenário, eu tenho que ir para um lugar, eu tenho que me deslocar. Então, tudo isso é custo. Então, durante o ano de 2022, a gente projetou quais seriam esses custos para que no ano de 2023, a gente conseguisse investir e gravar uma formação completa de fotografia de casamento, por exemplo, que a gente está conseguindo, está chegando no final do ano, e a gente já está com mais de 80% da formação inteira, dos oito cursos de fotografia de casamento, já gravados em fase de edição. E a gente vai lançar eles agora no começo de 2024. É isso. Mas eu não paro por aí, porque lembra que eu falei no começo do vídeo que a gente tinha que estar sempre um passo à frente, pensando adiante? Pois é, agora, em 2024, no primeiro trimestre, a gente grava uma formação de fotografia de gestante, newborn e mini-sessões, sabe aquelas sessões temáticas? E com edição também, com diagramação de álbuns voltado a isso. E a gente lança isso já em 2024 também. Então, para a gente, a gente olhar para o ano anterior significa entender o que está fazendo falta para os nossos alunos, entender como a gente pode melhorar e quanto a gente tem que investir para a gente conseguir proporcionar para os nossos alunos, que são, teoricamente, os clientes que a gente tem, proporcionar para os nossos alunos a melhor experiência de usuário de um portal de ensino de fotografia. Bom, esses são os nossos planos, né? Bem por cima, aí, de 2024, onde vocês vão ter mais duas formações, mais quase 20 cursos de fotografia lá para aprender com os melhores profissionais, além de cursos pontuais que a gente vai inserindo também. Antes da gente ir para o checklist, eu queria apenas comentar com vocês algo que eu tenho observado no mercado de fotografia, que são os principais nichos que continuam em crescimento, como fotografia de gastronomia, fotografia de gestantes, fotografia de casamento, retratos corporativos e fotografia de arquitetura. São cinco nichos de fotografia que eu observo que os profissionais que estão trabalhando com isso não estão dando conta de atender os clientes e profissionais novos que estão entrando no mercado estão conseguindo se garantir e se transformar em referência. Obviamente, aqueles que estudam e que levam o trabalho mais a sério. Então, se você está se inserindo na fotografia agora, nos últimos anos, procure se informar e aprender mais sobre esses nichos, porque são nichos que você vai ter uma facilidade a mais para se inserir no mercado, para se transformar em autoridade e para faturar mais também, o que é importante, né? Bom, bora para o checklist, então. Você já fez um planejamento para 2023? Se você ainda não fez, começa a fazer o de 2024 já, porque você vai precisar dele para planejar melhor o seu 2025. daquele jeito que eu expliquei aqui. Observando melhor ali, como foi o seu ano anterior, vendo os seus erros e acertos para planejar o ano seguinte. Feito? É preciso também que você olhe para o seu 2023 e avalie como foi o seu faturamento mensal até aqui. Se está dentro do previsto, se foi melhor ou pior do que você imaginar. E você tem que saber avaliar por que aconteceu isso. se foi melhor do que você imaginou ou planejou, tem um motivo. É importante que você saiba para você replicar isso nos próximos anos. Ou se foi pior, é muito bom que você entenda por qual motivo foi pior para que no ano que vem você evite esses erros. Uma coisa muito importante que você tem que se perguntar e refletir. As pessoas que fotografaram com você, elas voltaram e fotografaram mais ou compraram aquelas fotos que de repente elas não compraram no primeiro momento ou elas já fizeram fotos com outros profissionais. Você tem que avaliar isso porque se elas voltaram, compraram fotos, mais fotos, elas gostaram muito do seu trabalho. Se você já reparou nas redes sociais que essa pessoa fez foto com outras pessoas, pode ser que ela não tenha gostado muito do seu trabalho, pode ser que ela tenha achado caro e por aí vai. Então é importante que você observe isso e entenda os porquês também para que você possa melhorar tudo isso para o próximo ano. Como que está a situação dos seus equipamentos? Você precisa de uma câmera nova? Ela já está dando indícios que ela vai pifar ou te deixar na mão? Seu computador está muito lento? Como que estão seus cartões de memória, por exemplo? As suas lentes estão precisando de manutenção? Se sim, é muito importante que você já comece também a planejar uma caixinha para isso. Vai lá no app do seu banco, cria uma caixinha ali e já começa a separar um pouquinho por mês ali, R$200, R$300 por mês para que no momento que seja necessário que você consiga ou fazer um upgrade de lente ou de câmera ou comprar uma câmera nova, um computador novo, porque o seu computador, a sua câmera vai pifar em breve. Escuta o que eu estou falando. Enquanto você menos imaginar, isso acontece. Dica boa essa, de quem já passou por isso algumas vezes. Então tenha condição de reinvestir os equipamentos que você já tem e já usa. como foi o seu crescimento ou o seu encolhimento nesse ano de 2023 em relação ao ano anterior? Essa é para quem já está trabalhando há algum tempo a mais, né? Você faturou mais? Você atendeu mais clientes? Você atendeu clientes novos? Você continua com os mesmos? Como que está isso? E o que você espera para o próximo ano? Se você atendeu os mesmos clientes e não atendeu muitos clientes novos, pode ser que seja interessante você começar a trabalhar com tráfego pago para conquistar novos clientes e ir reciclando sempre. Porque é muito importante. Se você está dependendo dos mesmos sempre, se o outro deixa de fotografar com você, você se lascou. Você já pensou quanto você pretende faturar por mês ou por trimestre no próximo ano? E você já sabe quais são as ações de marketing que você vai fazer para atingir esse objetivo? Então é importante você elencar tudo isso e começar a trabalhar já porque você vai piscar o óleo e 2024 vai estar aí. E obviamente, por fim, já falei algumas vezes aqui, se você tiver condições, invista no mínimo R$500 em tráfego pago por mês com um especialista porque você vai conseguir melhorar muito a quantidade de clientes e o seu faturamento também. Tenho certeza disso. Com essas informações, você já pode começar. Isso aqui é uma pincelada, isso aqui não é nada muito profundo, isso aqui é uma conversa de amigo tomando um café. Mas com isso que eu te passei, você já consegue pincelar, anotar, escrever as coisas à mão ou digitar. Mas faça isso, faça isso. Olhe de longe, debruce sobre essas informações e avalie como você pode melhorar o seu negócio de fotografia porque é trabalho. e se você não fizer isso, seu trabalho não vai evoluir, os clientes não vão aumentar e pode ser que você desista do seu sonho. Então, invista nisso, se programe, faça seu planejamento, olhe como foi o ano anterior e melhore para o ano seguinte. Combinado? Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho